Olá pessoal, galera do canal Cimiguel. Oi gente, voltamos. Paramos aqui nesse mundão aqui. Olha, essa aqui é perfeita. Fazendo uma cata aqui nesse cascaio. Bora fazer uma cata aqui, ver se nós achamos mais algumas. Está dando uns cristalzinhos bons aqui. Está estrondadinho, mas nós costumamos achar uns bons no meio. Agora já está seco de novo. Rapaz, dá trabalho para olhar. Poeira. Poeira danada. Fica mais difícil. Passou uma patroa na rua. Mas já andamos achando umas pedrinhas boas aqui quando está chovendo. Achamos umas gemas perfeitas. Essa região que é uma região boa. Olha essa aqui, olha. Nossa. Quebrou. Olha. Rapaz do céu. Falando que tem uns trembão perdido por aqui. A patroa passou aqui de novo. E deu uma revirada nesse cascaio aqui. Então agora tem que dar uma olhada de novo. ver como é que está os material. Um vento, uma poeira. Quando passa um carro aqui entope tudo. Fica só o zoinho. Parei aqui para catar um pouco porque a patroa mexeu aqui. Mas nós estamos indo lá na curva de um rio ali para nós... Enquanto estou falando aqui, a Cita está achando. Olha. Olha que acha, dona Cita. Olha. Beleza. Olha, rapaz. Isso aqui já vai dar uma geminha a um. Uma pedrinha. Tem bastante, mas como é na rua os carros passam, acaba estrondando, trincando elas. Tem que ir procurando as melhoras, mais inteirinhas, que dá para aproveitar para algum tipo de lapidação. Nessa mesma região aqui, nós temos encontrado o berilo incolor. Uma variedade de pedra muito boa. Boa Xenita. Eu creio que se o cara pesquisar mais aqui na região, procurar, capaz de achar veio de turmalino. Turmalino não, é águas marinha e esmeralda. O cara tem que vir nos lugares, nesses pés de serra aqui, cavar uns túneis aí, nos lugares certos. Com certeza ele vai tirar pedra boa. Aqui por cima a gente já acha umas geminhas de qualidade. Porque o cascai é daqui mesmo da região, não é tirado não. A gente olha aqui em volta, aqui nos pastos assim, ó. Ali já é pasto. Lá de cá é mato. Aí o povo tira aqui mesmo esses cascais e joga aqui na rua. Não é de longe não. Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Mesmo com poeira. Lá vai ela pra ver. Aí olha lá contra a luz, pra ver como que ela é linda dentro. Lá vai dentro, jogada. Ó. Transparente, translústico. Vê o dedo do outro lado. Vendo só? Falando pra vocês que tem pedras boas aqui. Esse aqui não é um quarçoma, ou é um cristal de rocha, ou pode ser um berilo. Ó a quebrada dele, o jeito da crivagem dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que ele desse é? Lava aí que nós já vi. Fica bem bonito essa pedra aqui, ó. Aí ela não pode tá muito quebrada, estrondada lá dentro, senão não tem serventia nenhuma. Ela tem que tá bem linsinha mesmo, sem trincas por dentro, pra ser uma gema boa. Vamos continuar olhando mais aqui. Sempre que as máquinas, as patroas mexem nas ruas... É uma ponta de quartos. Onde tem, ela só aparece de novo, né? Porque dá uma revirada na terra. As que estavam escondidas vêm pra cima. Uma pedra vidra ali, pedraça de porcelana aqui. Não sei da onde que veio. Vamos dar uma olhada até mais na frente ali, depois nós voltamos olhando do outro lado. Pegar essa rua aqui, dá vontade de ir embora até o fim aí, olhando. O que que tem? Aqui a gente anda um pedaço, volta do outro lado olhando. Talvez tem algumas outras perdidas do outro lado. Aí daí ela vai lá na frente de novo, para, olha de novo. Aí o povo passa aí e fala, quem que é esses doidos aí, catando pedra? Nem sabe quem tá catando pedra, né? Mas andam no meio da rua. Vocês doidos de pedra varrida aí na rua, é nóis. Vocês passam por aí ver uns dois, catando pedra no chão, é eu. Fala oi pra nós. Liga não, gente. É cada doido com suas manias, né? Nossa, mas tá seco isso aqui agora, hein? Passamos aqui a última vez, uns meses atrás, na época da chuva, na barro. Tinha água até ali, assim, ó. Cheio de água. Tô olhando na câmera aqui, tem área aqui embaixo que eu não vejo, tô olhando pro chão. Tô olhando na câmera aqui embaixo que eu não vejo mais nada. Tô olhando pra eu voltar pelo outro lado, porque aqui já não vi mais nada. Tô olhando pra eu voltar pelo outro lado. É bom que faz caminhada Fica Fazendo As caminhadas no final de semana Aqui não caminha o mês inteiro Caminha tudo num dia Tô vendo nada na tela aqui Por causa do sol Da luz na claridade na tela A gente não tá conseguindo ver nada direito Olha os cascaizinhos daqui pra vocês verem Vai descer ali no rio Valeu pessoal, depois nós vamos ver de novo Tchau gente Tchau gente